Mais outro vídeo com ela linda aqui, é a Evelyn. Hoje ela dançou na maldade, diga aí. Gente, olha, foi difícil, mas eu espero que vocês gostem. Dançamos na maldade. Foi difícil. Aprendeu e conseguiu. Valeu, galera. Fit desse neles. Hoje é dia de maldade. 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 Chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Aviso os amigos que vai até tarde. Chama as meninas que são mais covardes. Elas têm disposição. Elas mentem com paixão. Falar que tá no curso e tá na casa do negão. Sacanagem. Hoje é dia de maldade. 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 E quando elas chegam, elas pegam em passagem. A rapaziada só pensa bobagem. Chamou de cachorro, pior que a verdade. Mas esse cachorro late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau. Uau, uau. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. Chegou a mensagem no meu WhatsApp. Hoje é dia de maldade. Me chama as meninas que são mais covardes. Hoje é dia de maldade. E quando elas chegam, elas pedem passagem. Hoje é dia de maldade. Segura o cachorro que o cachorro late. Hoje é dia de maldade. 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 E quando elas chegam, elas pegam em passagem. A rapaziada só pensa bobagem. Chamou de cachorro, pior que a verdade. Mas esse cachorro late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Uau, uau, ele late. Hoje é dia de maldade. 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 Maldade. Mãe, 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 Mãe...